Crime em família no Vale do Jequitinhonha. Irmão mata a irmã com golpes de machado dentro de casa. O crime foi registrado na zona rural de Padre Paraíso. O detalhe dessa ocorrência é que a ação criminosa foi efetuada, foi concretizada na frente de uma criança de 11 anos e na frente de dois adolescentes, de 14 e 16. Fantoni Pesce está chegando para começar a semana dos trabalhos aqui no Balanço Geral e a semana começa pesada demais. E você vai contar desse caso para a gente em Padre Paraíso. Ô Fantoni, sinceramente, eu quero me abster do direito de comentar isso aqui. Eu deixo com você a palavra e digo bom dia. Bom dia, Nigo Mendes. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. É realmente... A gente tem que fazer um esforço para poder dar as notícias que nós vamos dar no programa de hoje. Toda semana a gente começa com informações dos crimes contra a vida. Mas eu confesso a você que, sinceramente, esse final de semana, as notícias tiraram realmente toda a paz e a tranquilidade da gente. Mas, mesmo assim, nós temos que cumprir a nossa missão. Então, vamos lá. Márcia Pereira Sena, essa moça que a gente está vendo a imagem aí, a Márcia Pereira Sena, 39 anos. Ela foi assassinada brutalmente pelo irmão dela, de 25 anos, num povoado, na zona rural de Padre Paraíso, nesse final de semana. Ela estava em casa. Anteriormente, ela teve um desentendimento com o irmão dela, de 25 anos. E o que aconteceu? Insatisfeito com a situação, ele chegou até a casa da irmã, efetuou disparos de arma de fogo, quatro tiros com uma espingarda de fabricação caseira. Não satisfeito em ter acertado o alvo, ou insatisfeito por não ter acertado o alvo, ele cortou a energia da casa e, em seguida, se apoderou de um machado. Foi até a porta dos fundos, onde estava a Márcia, dentro do quarto, e aplicou quatro golpes de machado na irmã. Essa cena foi presenciada, Nicomedes, pela filha da Márcia, de 14 anos, sobrinha do suspeito. E ele ainda, Nicomedes, deu um golpe de machado contra ela, Nicomedes. Felizmente, a adolescente conseguiu se esquivar, mas ficou ainda com alguns ferimentos, em função de ter se esquivado desse golpe de machado. As outras irmãs, de 11 e a de 16 anos, também estavam no imóvel, Nicomedes, no momento desse assassinato, desse ataque. Em seguida, o cidadão fugiu, levou consigo a arma do crime e a polícia foi, então, acionada. A polícia, quando recebeu a informação, já sabia que o cenário, que a cena não era muito favorável. Já levou, foram duas equipes, uma da PM, outra do SAMU, quando chegaram ao local e já acharam a vítima sobre a cama, com a cabeça ferida. A gente não vai dar detalhes aqui, porque seria uma cena dantesca, é uma situação esdrúxula. Então, a gente tem que fazer uso de algumas palavras do vocabulário, para que o ouvinte tenha, a pessoa que nos acompanha, tenha noção do que aconteceu. Mas a gente tem que poupar, por causa do protocolo, mesmo que eu esteja usando aqui algumas palavras que não são do vocabulário do jornalismo, conforme algumas pessoas cobram. Mas a gente tem que dar a extensão do que foi. A cena, por si só, descrita, já é realmente uma situação bastante difícil. A polícia, infelizmente, não conseguiu encontrar o cidadão, encontrou a espingarda e procura pelo machado. E aí, nesse momento, a informação que a gente tem é que há uma ação conjunta das polícias civis, militar, com todos os recursos disponíveis, para tentar localizar esse cidadão, para que ele seja recolhido a uma unidade prisional. E passar por um profundo, profundo, profundo processo de ressocialização e avaliação psicológica, porque a pessoa que tira a vida da irmã com quatro golpes de machado, tenta matar a sobrinha. É, Nicomé, é uma situação bastante difícil. É difícil. Você já me advertia, né? Logo pela manhã, você me mandou uma mensagem pedindo para eu me preparar. Ontem, no finzinho da tarde, o diretor me mandou uma mensagem, mandando eu preparar também o meu espírito. E porque a gente sai o fim de semana para descansar, aí você retoma a rotina na segunda. Mas quando você abre aqui o espelho do jornal... Há pouco eu falava isso com a turma que acompanha no Instagram da TV Leste, né? Eu falava aí, gente, abre o espelho do jornal, que é exatamente aquela lâmina que tem ali para a gente acionar, né? De onde que vem a informação, quem é um repórter, quanto tempo tem a reportagem. A gente dá uma lida, alguma palavra ou outra que a gente precisa aperfeiçoar, entender direitinho o caso. Quando abre o espelho, a gente dá de cara com esse destaque, né? E há quem imagine que a gente goste de dar isso em destaque. É porque o jornalismo funciona assim. Um caso como esse, ele é destaque, porque ele precisa chamar a atenção da sociedade. Ele precisa chamar a atenção do aparelho público de segurança pública do nosso Estado. Ele precisa chamar a atenção do governo do Estado. Alguém precisa mirar os holofotes, mirar os planos de governo para esse tipo de região, onde está acontecendo esse tipo de violência. É uma coisa incomum. É. É uma aberração. E a gente tem que ficar aqui cheio de dedo, tentando puxar no dicionário uma palavra que não ofenda o autor, por incrível que pareça. Eu não posso ofender o autor e nem quero ofender. E eu preciso encontrar uma palavra que não fira também a própria família. Porque nesse contexto do crime trazido pelo Fantônio de Padre do Paraíso, nós estamos falando de um mesmo quintal, onde autor e vítima são do mesmo DNA, do mesmo sangue. Fala, Fantônio. Você me chamou. Me comente. Só para a gente contextualizar. Eu estou desde 1996 aqui em Teoflotone, no setor de comunicação. E durante todos esses anos, sinceramente, a gente tem acompanhado esse ambiente da violência. E o que a gente observa aqui, o que nós tivemos no final de semana? Crimes, Nicomédias, que não têm a ver com o tráfico de drogas. Crimes que não têm a ver com disputa pelo território do tráfico. Crimes que nos remete a 1996, onde a gente tinha aqueles crimes voltados à questão do uso de bebida alcoólica. Lembrando que esse autor, segundo informações, estava sob efeito de bebida alcoólica. Mas seria essa bebida suficiente para produzir nele o ânimos necante, o descontrole emocional a ponto dele ignorar, conforme você disse, o próprio sangue dele, a irmã dele. Sabe-se quantas vezes essa irmã salvou a vida dele, matou a fome dele, matou a sede dele, deu suporte a ele. Ou que tipo de desentendimento tinham os dois, que tipo de disputa é essa que havia entre os dois, a ponto dele se apoderar de um machado e ignorar que ele estava tirando a vida da própria irmã. E ainda tentou dar um golpe de machado contra a sobrinha de apenas 14 anos. E aí, Nicomédias, vem aquela questão. A polícia, as forças de segurança, tem realmente um comprometimento, tem um compromisso com o governo de reduzir os crimes contra a vida. Mas como, em sã consciência, você vai adivinhar que um cidadão armado, com um machado, vai tirar a vida da própria irmã dentro de casa, na zona rural de Padre Paraíso? Isso aí é o princípio da onipresença. Não existe um policial para cada pessoa. Não pode ser a polícia onipresente, ainda mais de zona rural, apesar de todas as campanhas que são feitas. Aí, realmente, Nicomédias, apesar do aparato de prevenção do Estado, do compromisso de bater metas, de reduzir a violência, aí o cidadão aproveita. É difícil para um policial, para a força de segurança, prever uma situação como essa. Aí, realmente, tem que se apelar. É para a força divina, realmente, que nos proteja e nos livre de todos os males, Nicomédias. É, Fão Antônio, mas o Estado pode fazer, sim. O Estado é obrigado a criar mecanismos para fazer a informação chegar nas famílias. O Estado, ele pode criar, sim, através de palestras, cursos, treinamentos, fazer o progresso chegar até essas comunidades, fazer com que as pessoas entendam que a violência no ambiente da família, ela é danosa. A responsabilidade, quando acontecem essas coisas, cai no colo do Estado, que é ele que é o regente do direito penal. É, aí nós temos que cobrar aqui. Uma coisa é o crime contra a vida que envolve o contexto da violência, a questão de drogas, como o Fantano pontuou muito bem. Outra coisa é esse crime que envolve a família, mas o Estado pode atuar, sim. É, junta com a OAB, com outros mecanismos, defensoria pública, justiça, né, coloca os juízes nisso aí também, os magistrados, para montar uma força, tarefa, para dar palestra, para conscientizar essa gente. Que a mente vazia, eu vou te contar um negócio, viu? Obrigado, Fão Antônio.